TOS NJMC TOS DJ Loco DJ Dart Minha Fé TOS Produziu o esportivo Eu tô ainda de pé Sempre mantendo minha fé Eu tô ainda de pé Sempre mantendo minha fé Eu tô ainda de pé Sempre mantendo minha fé Eu tô ainda de pé Sempre mantendo minha fé Entra na bala, vai cair na vala Cartigo é isso, entrou na mancada Tô tipetesada pelas madrugadas Lembrando da minha cor rua lá em casa Crime é mó doideira Às vezes até tome Mas nunca baixe a sua cabeça Não seja um cara, um cara de bobeira Tome cuidado, guarde sua vida Não aprende em casa, a rua te ensina Eu tô sempre aqui pela pista Zip de olho em cada esquina Se brota na reta o menor lagartil Tô aqui pra perder minha vida Não quero ver o choro da minha tia Mas cada um tem sua correria Eu tô ainda de pé Sempre mantendo minha fé Eu tô ainda de pé Sempre mantendo minha fé Eu tô ainda de pé Sempre mantendo minha fé Eu tô ainda de pé Sempre mantendo minha fé Eu tô ainda de pé Sempre mantendo minha fé Eu to ainda de pé, sempre mantendo minha fé Se eu to de meiota o estado não gosta Eles gostam mesmo de quanta lorota Se brecha na reta os criatis estoura É o PPG, quadrei da perigosa Tem medo do crime, então não se envolve Os cria da sul sempre dá safode Lucrando nas cargas, a firma tá forte Ali é mal safado, aqui só safode As vezes eu até saio voado Sempre me esquivando de tudo, sou laço Desacreditável e até fica bolado Quando vê os menor voando alto Os cria tá puto e bolado Bagace no bolso, ouro pra caralho Acho igual a tropa do darte Sabe que o darte tá mais que preparado Eu to ainda de pé, sempre mantendo minha fé Eu to ainda de pé, sempre mantendo minha fé Eu to ainda de pé, sempre mantendo minha fé Eu to ainda de pé, sempre mantendo minha fé Eu to ainda de pé, sempre mantendo minha fé Eu to ainda de pé, sempre mantendo minha fé Eu to ainda de pé, sempre mantendo minha fé Eu to ainda de pé, sempre mantendo minha fé TOS, tudo se explodiu